Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos, está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem o Nilson Araújo levando para você as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Hoje 11 de fevereiro de 2020 e o nosso WhatsApp para você participar é o canal de interatividade aqui conosco, os problemas, as reclamações aí do seu bairro, da sua rua, 997-82-4426 para você ficar à vontade, tá bom gente? Mande fotos, vídeos, áudios, aqui você tem vez no Jornal da TV SB Notícias. Se inscreva aí no nosso canal, clique no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. É o canal da TV SB Notícias, crescendo a cada dia. Muito obrigado a você que compartilha também o nosso programa todos os dias. Bom, vou começar falando de uma ação criminosa aqui na área da polícia. Três ladrões armados assaltaram no domingo à noite, veja só o que aconteceu. Foi ali na Vila Oliveira, um homem de 36 anos que foi feito refém, abandonado no Matagal, foi por volta das nove e meia da noite, o morador aqui de Santa Bárbara do Oeste estava com o seu veículo Onix e ao parar no semáforo, veja aí o que aconteceu. Esse semáforo localizado ali próximo do SESI, Avenida Bandeirantes com a Avenida Mário Dedini. Os criminosos anunciaram o assalto. Entraram no carro da vítima, obrigaram o homem a dirigir no sentido Parque Zabane, chegando no bairro, colocaram ele dentro do porta-malas. Os ladrões roubaram o carro, celular, carteira com todos os documentos, cartões bancários e mais R$ 120,00 em dinheiro da vítima. O veículo Onix não foi localizado pela polícia. Veja aí a ousadia desses criminosos agindo aqui em Santa Bárbara do Oeste neste final de semana. Domingo, domingo turbulento, hein? É por isso que eu falo para você que tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado ao parar no semáforo, ficar atento, olhar para os dois lados ali, para trás também pelo retrovisor. Temos que ficar muito atento porque esses criminosos, eles agem quando a gente nem pensar, quando a gente nem percebe, eles já estão ali prontos para dar o bote e assaltar o cidadão. Olha, deixa eu falar para você de um negócio sensacional, minha gente. Isso, você que quer mudar de vida, preste atenção nesse recado. Terrenos em Morro Agudo, pertinho de Ribeirão Preto. Gente, é sensacional! Com 200 metros quadrados, inacreditável. Jardim Sul, loteamentos. Na gostosa e rica cidade de Morro Agudo. Ouça, assista esse recadinho aqui junto comigo. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Alô, Campinas da Americana e região. A oportunidade de você comprar o seu terreno chegou. Você vai comprar o seu lote numa da região mais próspera do nosso estado. Rica cidade de Morro Agudo, ao lado de Ribeirão Preto, pela Via Anhanguera. Cidade cercada pelas principais usinas do país. E uma das principais cidades que vai dar oportunidade de emprego para você. A oportunidade de lazer também. Estamos localizados na principal bacia de Pesca e Esporte Náutico, no Rio Parque. É isso mesmo, você vai comprar o seu terreno por apenas R$ 366,00 por mês. Isso mesmo, R$ 366,00 por mês. R$ 35.000 à vista. O contrato já sai no seu nome com força de estrutura. Vem agora mesmo, buscamos você na sua casa, através de vans grátis, sem compromisso. Entre em contato conosco no WhatsApp, que aparece agora na tela. Venha morar na cidade de Morro Agudo. Construção MNX e vendas Future. Não perca essa oportunidade e invista no que é seu. É isso aí, realize seus sonhos. Lembrando então, olha aí, tem transporte vã gratuita todos os domingos com saídas de americana. Tá, gente? Não perca tempo. Atenção, né? E o pessoal ainda busca você aí na sua casa. Agende já. Ligue no telefone que está aparecendo aqui no seu vídeo. É isso aí, Jardim Sul, loteamentos. Olha, tá sendo construída lá no bairro São Joaquim a nova ponte que interliga. Que liga lá os bairros Vila Rica e também Barão. Uma reivindicação há décadas já pelos moradores. E em virtude dessa nova ponte, das obras da ponte, havia uma dificuldade das pessoas, pais, mães, levarem seus filhos à escola. Porque está interditado ali aquela região. Só que daí, a pedido dos moradores, eles solicitaram temporariamente algo provisório para eles atravessarem ali para levarem os seus filhos. Tem a MFE ali perto, né? Inclusive tem as empresas ali. Veja aí. É uma pinguela. É uma pinguela que está sendo construída. Uma ponte temporária para que os pedestres façam a travessia, viu, gente? Tá aí, você vê imagens lá do local da obra. É aí que está sendo feita essa obra. A ponte, a nova ponte do bairro São Joaquim. É a obra, o prazo é de 10 meses, né? Para quem entra no bairro São Joaquim, vindo pelo Matajim, deve acessar a rua Analandia e pegar Porto Ferreira. Em seguida, Águas de Lindóia e Brotas para ter acesso aos bairros 31 de Março e Vila Rica. Você vê aí os pedestres fazendo a travessia, ó. É claro que está barro, né? Porque choveu bastante ontem, né? De domingo para segunda. E de segunda para hoje choveu muito. Mas aí facilita agora essa ponte temporária que foi construída aí pelo município de Santa Bárbara do Oeste para os pais levarem aí a criançada à escola e também para os trabalhadores irem para as empresas, né? Tá aí, ó, né? Então a gente cobra, mas também a gente mostra o que está sendo feito, né? Olha, está desaparecido desde o dia 6 de fevereiro, Jair Salles de Oliveira, de 34 anos. Atualmente, esse rapaz, esse aqui, ó, que você vê no telão, ele trabalhava num restaurante café na Avenida Silos, em Americana. Ele é morador aqui de Santa Bárbara do Oeste, reside lá no bairro Molon. Bom, ele é motoboy e que, por volta das duas e meia da tarde do dia 6 de fevereiro, ele saiu para fazer a sua última entrega. Jair Salles de Oliveira é casado, pai de três filhos. Um filho tem nove anos, o outro tem seis e tem um pequenininho de um ano. É casado, né? A sua última visualização, a última vez que ele viu as mensagens no aplicativo de celular foi às 18 horas do dia 6. Ele teria conversado com um primo que estava ali na região, né? Ele falou que estava na região do Matiense, ali na Rua dos Cravos, cidade Jardim Americana. Como eu disse, é morador aqui do bairro Molon, em Santa Bárbara do Oeste. Família está muito preocupada. Inclusive, a moto que ele fazia entrega também desapareceu. Uma moto CG Titã, prata. Ele estava trajando tênis de cor branca e cinza, calça jeans clara e camiseta escura. Meio cinza, né? E a gente pede, se alguém souber, quem tiver notícias do paradeiro aí do Jair Salles de Oliveira, entre em contato com a família, entre em contato com a polícia, Disque 181, que é o Disque Denúncia, Polícia Militar 190, Guarda Civil 153, ou aqui direto com a nossa central de jornalismo. Mais uma pessoa desaparecida e a gente ajudando aqui nesta prestação de serviço com o nosso povo barbarense. O Molon todo, o bairro Molon todo, está todos preocupados com o sumiço desse rapaz que deixou uma família, estava trabalhando, saiu para fazer uma entrega de uma marmita. Seria a última entrega que ele iria fazer. Fechou lá o caixa junto com a proprietária do restaurante, restaurante esse, que eu repito, lá da Avenida Silos em Americana. Ele era motoboy e aí foi fazer a última entrega e não mais voltou, não deu mais notícias. Então, a última informação que nós temos é que o Jair Salles de Oliveira teria conversado, estava conversando por mensagens de um aplicativo de celular com o primo. Mas depois disso, às 18 horas, ele não falou com mais ninguém. De então, a família é toda preocupada, tem três filhos aí envolvidos, é um pequenininho de um ano e quem souber do paradeiro, entre em contato. Está todo mundo preocupado, tomara que ele volte para casa. Tomara que se ele estiver na casa de alguém, se ele tiver, sei lá, perdido a memória, pode ter acontecido porque ele estava passando alguns problemas, enfrentando alguns problemas de saúde também, mas o nosso programa está aqui anunciando para que você compartilhe essa reportagem de hoje, está certo? Bom, 997-8244-26. Quero agradecer o seu carinho, eu quero aqui no final do programa de hoje, eu quero solidarizar os meus sinceros... Tristeza hoje, né? Sentimentos, meus sinceros sentimentos. A família Balduíno Godói faleceu, a Jusceli, a parecida de Godói e Balduíno. O meu sincero conforto aos corações de seus familiares e amigos também, inclusive ao marido Carlos. Jusceli, muito jovem, 31 anos, faleceu. Eu quero aqui, inclusive, solidarizar ao Regis, ao doutor Regis, que é do jurídico do União Barbarense e também a mamãe e o papai da Jô. Os nossos sentimentos a todos os amigos e familiares, né? Está sendo velado o corpo dela nesse momento ali no velório Berto Lira. Gente, quero agradecer pelo carinho a todos vocês que entraram em contato aqui, junto conosco, participando da nossa live aqui do Jornal da TV SB Notícias. Uma ótima terça-feira a todos e até amanhã. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho